Bom dia, meus amigos, bom dia, eu peço a vocês, se inscreva aqui no meu canal, o Beu Ricardo Criança, amanhã é seu dia, não é cheio e tudo, 5 horas da manhã agora, se inscreva no meu canal, o Beu Ricardo Criança, não o Beu Ricardo adulto bebezão, se inscreva no canal, o Beu Ricardo Criança, amanhã é seu dia, não é cheio e tudo, 5 horas da manhã agora, e aí 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 Olá YouTube, tudo bom com você? Olá YouTube, tudo bom? 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 O canto dos espaços. O canto dos espaços. Olá YouTube, tudo bom? Olá YouTube, tudo bom? Olá. 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 Vamos lá. Desculpa aí o YouTube, a pessoa fala do YouTube. Desculpa aí. 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 Desculpa aí.